Oi gente, sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as blusinhas arrumadinhas, quem são, onde vivem, onde encontrar, como montar looks com elas, porque é uma super dica de como se vestir melhor, é um primeiro passo, sabe? Blusinha é uma coisa que normalmente a gente tem um pouquinho de dificuldade pra encontrar e assim, na hora de montar um look mais elaborado, puxa, o que será que tá faltando no meu look? Será que o meu problema tá sendo minhas blusas? Será que são as minhas calças? Onde eu posso dar uma... gourmetizar, certo? Eu vou tentar falar mais devagar, porque eu estou gestante de oito meses e no último vídeo falado, a pessoa falou que não via a hora do vídeo terminar pra eu poder respirar. Então eu vou tentar lembrar de fazer tudo isso. Gente, eu falo muito rápido e aí tem sido uma dificuldade, além da falta de ar, mas isso até quando eu tô parada, acho que já é por conta do finalzinho da gestação, mas quando eu tô falando aí, emenda tudo mesmo. Bom, eu vou mostrar um pouquinho das blusinhas arrumadinhas da Renner, que é quase onde tudo começou, né? Quando eu comecei o canal, eu já mostrava essas blusinhas arrumadinhas, só que eram lá de São Paulo, do Bom Retiro, onde eu comprava muita roupa pra mim até então. E aí eu descobri na Renner, porque o pessoal queria o link, eu não tinha o link pra mandar, não tinha como fornecer as blusas pra todo mundo. E hoje a gente tem as blusinhas da Renner, que tem uma mais linda que a outra. As cores estão maravilhosas. E a Renner fez, acabaram de receber cores ainda mais lindas. Minha arábia tá muito pra lá, ó. Olha essas cores, que coisa mais linda. Tem o vermelho mais pro goiaba, tem a pink, tem um outro rosa, que era um pouco mais fechado, laranja, verde, bege, tem uma cru mais rosada. Eu sei que assim, eu vou deixar o link pra vocês aqui fixado no primeiro comentário, mas tem tudo que é cor. Eu não vou vestir essas blusinhas pra vocês, porque como eu tô gestante, o pessoal não tá me servindo. Inclusive é uma coisa que eu tô em falta de fazer, ai, tantos looks com tal blusa. Porque nada serve. Então a gente tá adaptando pra esse finalzinho do canal. Mas se eu quiser tudo voltar ao verbal. Bom, deixa eu já mostrar então pra vocês como funciona a blusinha arrumadinha. A gente vai até mostrar na branca, que é a principal. A branca e a preta, que são as que eu mais gosto. Mas mais do que tudo, a branca. Isso aqui é uma blusinha arrumadinha. O que que acontece? O pessoal pergunta sobre, ah, é o tecido que torna ela arrumadinha? Pasmem. A blusinha arrumadinha da Rainer é poliéster. Então não é a questão do tecido. O que torna ela arrumadinha é esse, sabe esse soltinho? É você vestir a blusa e ela ficar soltinha no seu corpo. Não fica nada a vácuo. Não é uma blusa de light. É uma blusa que tem um tecido legal e que você vai ficar bem vestida. Se você tiver de shorts, você vai estar bem vestida. Se você tiver com uma calça pantalona, com uma calça cenoura, com uma mam jeans, o que você puser embaixo, a base que você vestir, você vai estar com uma blusinha arrumadinha e isso vai passar uma certa elegância. Então, pessoal, pra você estar bem vestida, você tem que ter pelo menos um ponto mais chique. Independente da calça que você vestir, essa blusinha, ela vai trazer esse ponto mais chique pro seu look. E ela conversa bem com o tênis. Isso que é muito bacana da blusinha arrumadinha. Tem aqui no canal, a Renner me mandou, até de tanto que eu faço propaganda, uma vez eu recebi uma caixa com várias blusinhas arrumadinhas, porque até então eu só tinha a branca e a preta. E aí tem aqui no canal um vídeo só sobre elas, assim, mostrando vários looks. Mas eu vou tentar dar print e, assim, quando eu faço o provador, às vezes tem uma roupa mais estampada embaixo, uma calça diferente, eu sempre pego uma arrumadinha e eu faço um look bacana com ela, seja o calçado que eu puser ali no look vai ficar bacana. Então, isso aqui é o toque da arrumadinha. Ela precisa ser necessariamente camisetinha? Não. Eu tenho, acho que só uma regata. Essa aqui, ó. Que eu já vou mostrar. que é da Shein. Eu até fiquei de mostrar outras cores pra vocês. Mas vocês percebem que a proposta é a mesma. A questão do tecido, a questão de ficar soltinha. Então, o que vai trazer a sua elegância pro seu look é isso daqui. Eu, sinceramente, até gosto mais desse tecido liso. A arrumadinha oficial do canal, que é essa da Renner, ela tem um pouquinho de textura. A Renner ainda não fez com esse tecido. Por isso que, assim, independente de eu deixar o link pra vocês, na cidade de vocês, onde vocês encontrarem blusas nesse estilo que fique soltinha, experimenta, porque vocês vão ver que, assim, você vai uniformizar o seu próprio guarda-roupa. Você vai querer ter uma de cada. E elas funcionam demais. E aí, na da Shein, eu vou ver se eu ainda encontro o link. Eu acho que é porque tem mais cores. Ela é um pouquinho durinha. Quando você veste, ela não tem um super caimento. Mas ela entrega bem, viu, pessoal? E, assim, mega custo-benefício. Então, vou deixar aqui pra vocês. Eu acho até que dá pra usar pros dois lados. Você pode usar tanto a redonda quanto o Vzinho. E até essa aqui, a dica, pra quem mora em lugares muito querem, que fala assim, ah, eu quero me vestir melhor, mas eu moro em uma cidade muito quente. E eu não aguento blusinha arrumadinha de manga. Que é o caso da minha mãe. Ela é super calorenta. Ela falou, eu não tenho paciência pra usar a camiseta. Minha mãe nunca usa. Independente de ser arrumadinha. Ela tá sempre de regata. Depende, pessoal. Do seu trabalho, a blusa fechadinha, ela é muito mais elegante. Mas se o seu trabalho permite uma regata, essas regatas vão deixar o seu look muito mais interessante. Além de ser mais fresquinhas. Então se você coloca, por exemplo, no verão, com shortinhos, pode até ser um shortinho mais justinho. Imagina com um shortinho de alfaiataria. Tudo que eu tiver de foto, tanto minha, usando, quanto até da internet, as da internet também inspirações, eu vou deixando pra vocês, mas pra vocês entenderem a diferença. Eu tenho que mostrar também o que normalmente as pessoas vestem. Deixa eu até ajeitar aqui. Muita blusinha. Olha a diferença. Pera aí. Agora muita roupa pra ver a cabeça. Essa aqui é a blusinha arrumadinha que eu estou recomendando pra vocês, né? Que é uma blusa de alcinto. E uma blusa regata de alça larga de elastano. Pessoal, uma das coisas que a gente começa a mudar os nossos looks, e deixá-los mais interessantes, isso tanto na blusa quanto na parte de baixo, é menos lycra. A lycra, ela pode até valorizar a sua curva. Mas falando em elegância, sabe? Daquilo assim, você fala assim, nossa, que pessoa bem vestida. Normalmente ela não usa muita coisa de elastano. Então eu tenho essas regatas até pra usar na academia, enfim. Pra isso funciona. Normalmente roupa de lycra, você tem que pensar em academia. E praia, né? Sei lá, praia, coisas... Looks de praia, biquíni. Isso é... Isso se usa. Agora pro dia a dia, se você coloca um short estourando com uma blusinha dessa, você mata o look. Até se você colocar o short estourando, você puser uma blusinha dessa, já faz uma outra mensagem no seu look. Se você pegar uns shortinhos mais soltinhos, colocar uma blusinha dessa e um cinto, pessoal, você muda completamente o seu look. Então, mais uma vez, reforçando que não precisa gastar muito pra se vestir bem. É só você entender a diferença de algo elegante ou não. E até aquela dica que os vídeos, quando a gente monta, né? Que é uma brincadeira. Ai, como ficar com cara de rica? Não está no quanto você gasta, mas você entender sobre o que valoriza seu corpo, ou o que valoriza o seu look, principalmente. E são esses pequenos detalhes. É uma blusa que tem um certo caimento legal, é um cintinho que você coloca, que já deixa mais interessante. Você não vai sair de chinelo. Muita gente fala assim, Ah, eu sou avô ali. Gente, esse é sua avô ali? Você vai encontrar tanta gente conhecida. Sabe aquela grande oportunidade? Esses dias, uma seguidora mandou, Rita, fui fazer uma caminhada, conheci um cara super legal. E eu, assim, eu fui muito de qualquer jeito, porque era só uma caminhada, e eu passei uma vergonha. Eu via que meu sutiã estava aparecendo. A calça era a pior calça que eu tinha. Então, assim, claro que talvez até essas situações atraiam coisas desse tipo, sabe? Você conhecer uma coisa muito inesperada justo no dia que você estava mal vestida. Mas, assim, depois a gente fica uma vergonha interna. Não sei se você já foi em algum lugar com uma roupa que não te agradou. Você não esquece. Eu já fui num casamento uma vez, e eu nunca tinha ido em nenhum casamento. E até hoje eu lembro da roupa, porque eu estava me sentindo muito mal. Se eu pudesse, eu entrava dentro da mesa. Você lembra, mãe? Essa história do casamento? Chique. Que eu fui. Você lembra? De São Paulo? Gente, era um casamento chique. Mas eu estava com uma sandália. Ai, nem quero... Então, assim, pelo sim, pelo não, pare de andar de chinelo em tudo que é canto. Eu sei que você mora em praia, tudo bem. Aí é praia. Mas, qualquer outro lugar, pessoal, dá uma caprichadinha no mínimo possível. Pega... Ai, vou sair. Troca aquele chinelinho que você ia de qualquer jeito. Coloca uma rasteirinha já. Já vai ficar mais bonito. Pega aquele short que você estava assim. Ai, aquele short de usar em casa, que normalmente ele é gostoso. Põe um shortinho soltinho. É, fica super bonito, pessoal. Independente se você é muito magrinha. Se você é muito magrinha, vai ficar elegante. Mais do que um short justinho. Se você tem que estar mais acima do peso, ou já é mais pernuda, mais elegante ainda. Porque, às vezes, o shortinho curtinho, ele vai enrolar e não vai ficar bonito, sabe? Então, assim, vai por mim. O menos é mais. Pode confiar que vai ficar bacana. Bom, e aí, deixa eu mostrar. Uma outra, gente, essa blusinha, é uma novidade da Renner de arrumadinha, que eu falei pra vocês, que vai se tornar a irmã dela. Porque, olha só, ela não tem a textura que eu falei pra vocês. E olha o que cedo dessa blusa. Eu descobri ela depois, agora que eu já tô gestante. Então, eu vou deixar alguns looks pra vocês. Ainda não consegui usar, porque, enfim, não é a coisa mais confortável pra esse momento. Mas os looks que eu tenho no provador, eu já vou deixar. Tanto que eu até garanti a minha. É uma pena que não tem dessa arrumadinha em outras cores. Porque quando tiver, ou se aparecer, eu com certeza vou também me estocar dela. Mas ela é linda. É uma blusa que fica chique. Qualquer base que você puser, vai ficar bem vestida. E são blusinhas, pessoal. Por serem muito básicas, não tem muita informação, você consegue repetir sempre, sabe? Você vai estar sempre entregando tudo. Tanto que até vou ver se eu passo agora uma por uma das cores que eu tenho pra vocês, pra tentar deixar foto. Eu acho que a maioria eu tenho foto disso. E assim, independente de eu não ter tantas fotos com essas blusas, se você me acompanha no Instagram, eu já vou deixar o Insta, todo dia antes de eu estar gestante, eu já dava bom dia com uma blusinha arrumadinha. Porque assim, qualquer coisa que você puser, fica bom. E era uma dificuldade que eu tinha antes de encontrar uma blusa, que, sabe essas blusinhas uniformes, que tudo fica bom? Porque eu tinha sempre blusado com lycra. Eu acho que blusinha é uma coisa sempre difícil de encontrar. Mais do que calça, sabe? Então, vou mostrar pra vocês as minhas arrumadinhas da Rene. Deixa eu já puxar. Essa aqui é um tom de beige. Essa aqui é uma que eu ganhei. Não é uma cor, falam que eu sou o tomo suave, mas não é uma cor que eu amo de paixão. Mesmo assim, eu vou deixar, porque essa aqui eu ganhei. Agora sim, a que eu amo mesmo é a preta. Eu uso demais preto. Eu acho que preto nem está na minha tabela. Por isso que eu falo, gente, não se prendam. Saibam, se conheçam, assistam vídeos de moda e tudo mais, mas não se prendam ao que vocês não gostam e usem mais, explora aquilo que você gosta. Então, preto, eu uso muito, muito mesmo. Essa cor, eu adoro. É um vermelho. Vocês percebem que ele não é um vermelho tão forte, é um goiaba? E é engraçado como o rosto da gente vai mudando, né? De acordo com a cor. Claro que isso faz super sentido, mas eu gosto dessas coisas assim, ó, bem alegres. Essa pink, eu acho ela o máximo. Olha o tom dela. É bem nessa pegada que surgiram esses tons, assim, do Barbicó, e vieram esses pinks bem neons, assim, bem fortes. Eu adoro. Tanto que eu tinha uma mais fechada, eu até me desfiz, porque eu falei, ah, agora que eu tenho essa que realmente eu curto, a outra eu não gosto tanto. Essa aqui é a laranja, é uma cor nova também. Tá super na moda o laranja, super tendência de 2024, agora pro nosso verão. E aquele verão, aquele laranja, bem abóbora mesmo, olha, super forte. Eu adoro. Aí, a verde, essa daqui também eu já usei muitas vezes, tem o look dela com tênis, vou deixando aqui pra vocês. Recomendo pra caramba. Na Renner, pessoal, recentemente, eu acho que eu não devo ter essa foto, mas se eu encontrar, eu deixo pra vocês. Chegou o azul bique, que é a coisa mais linda. Chegou um azul, azul, tipo sereia, sabe? Aquele azul água. A coisa mais linda, que mais de tons que vieram. Eu sei que tem muita opção, gente, no site tem mais ainda, vou deixar pra vocês os links. É que tem tanta cor no site, a gente tá até confusa qual é qual. Essa aqui é o rosê, que também eu acho chiquérrima. Eu até tô com um all-star com essa blusinha, por isso que eu falo, pessoal, uma, um ponto chique no seu look, faz toda a diferença. E a amarelinha. Essa amarelinha é tipo um amarelo manteiga, não é um amarelo tão moçá. Aqui são as minhas arrumadinhas, que eu amo. Aí eu quero deixar também uma outra opção de blusinha pra vocês, porque por mais que eu peguei pra gravar sobre a arrumadinha, mas eu vou deixar outras opções de blusas que é bem interessante, vai deixar o seu look tão legal quanto, e que está na moda agora do nosso verão 2024, que são os coletes. Esses coletes são da C&A. Infelizmente, eu não vou ter o link deles, porque eu gostaria muito de recomendar. Esse preto fica lindo. Apesar de ser assim, bem aberto, eu uso tanto com a blusinha arrumadinha por baixo, e ele por cima. Quantos usassem só ele, fica muito legal também. Mas eu digo só, por favor, desculpa o celular da minha mãe. A gente, né, eu acho que tem uma faixa etária que a gente só usa celular no mudo. Agora, mãe da gente é tudo no máximo do volume, no máximo do tamanho da tela. É muito coisa de mãe. Pior que eu fico zoando a minha mãe, já é o Lucas me zoando, né? E é isso. Aí no caso desse daqui, pessoal, eu usei com um grampinho pra fechar o seio. Então se vocês encontrarem algum colete que fique bem legal, olha que chique esse colete. Eu falei que ele é muito zára, pessoal. Ele é bem estruturado, bem grosso, sabe? Eu fiquei apaixonada. E aí se vocês encontrarem nesse estilo que vista bem e fique um pouco decotado, é só colocar um alfinetinho. Aí eu tenho esse preto, eu tenho um branco. Ah, esse branco é muito chique. Esse branco, no dia, eu comprei o branco e o preto. Quem me acompanha lembra dessa história. Aí eu achei que o branco eu não fosse usar, devolvi. Aí sim que eu comprei, acho que era um mocacinho preto. Eu falei, ah, não, eu preciso daquele colete novo. Sorte que eu voltei lá na C&A e o meu mesmo que eu havia levado estava lá ainda, porque eu peguei no site no dia. Gente, ele é muito chique. Então fica uma opção também de blusa que deixa o seu look interessante. Você coloca, por exemplo, uma calça, pantalona, fica chiquérrimo. Eu tenho pouca opção de foto aqui. Eu devo ter, acho que, só com um shortinho, um xadrez, porque assim, como eu tô grávida desde o começo do ano essas peças são relativamente novas. Muitas delas não deu tempo de explorar muitos looks, tá? Mas eu vou deixar pra vocês. Imagina com uma calça cenoura como ficaria linda, ou seja, qualquer cor que eu pusesse. Se esse botão fosse encapado, faria mais possibilidades ainda. E querendo ou não, se eu coloco uma calça azul bebê, azul, verde, oliva, sei lá, que cor, com o botãozinho preto, às vezes pesa um pouco. Se o botão fosse encapado, eu não fico limitada. E esse aqui é da Zara. Eu comprei um triconjunto, que é o colete com o blazer e a calça desse estilo. Olha que lindo. Então tem dois cortes de coletinho que ficam super lindos. Eu tenho foto com ele, só o colete. Fica super bacana. Então é uma opção pra vocês que eu saiba de colete é sempre regata, né, pessoal? Aí fica a critério. Você vai colocar uma blusinha por baixo ou não. E até no colete você consegue colocar uma blusinha com elastano que não vai atrapalhar a elegância do seu look. Já que o colete ele é mais chique, tá? Agora, se você nem usar só o colete vai ficar legal. E se você colocar uma arrumadinha por baixo também vai ficar melhor ainda. Aí eu vou falar um pouquinho pra vocês de uma opção de blusinha de algodão que entrega bastante também que dá pra fazer vários looks e também pra usar por baixo. Porque assim, eu falo da blusinha arrumadinha tanto pra ela ser a atriz principal do seu look. Então ela vai deixar, vai trazer elegância pro seu shortinho jeans, pro seu shortinho de alfetaria, pra sua saia jeans, pra sua calça do dia a dia. A sua blusinha arrumadinha sempre vai fazer essa função. Mas, às vezes, você precisa de uma blusa pra pôr por baixo. Ah, eu comprei um conjunto em alfetaria que a gente tá vendo muito agora. Conjunto de alfetaria. Tanto shorts com blazer quanto calça com blazer. E eu coloco por baixo. A arrumadinha também funciona. E aí eu vou trazer uma opção de algodão pra vocês que fica muito fofa. Eu falo que é a priminha da arrumadinha oficial que é essa aqui de algodão peruano da Renner. Qual foi o segredo e o que eu encontrei nessa blusa? Quando eu comecei o canal eu usava muito da Hering. Uma blusinha Gola V. O único problema dessa da Hering é que ela é bem decotada. E ela tem um algodão que não ficava justo. Então eu gostava muito desse efeito. Só que eu sempre quando eu recomendava pras meninas eu falava gente, toma cuidado porque quem tem menos seio eu acho que vai ficar muito cavado. Eu mesma ficava eu que tenho bastante seio sempre ficava com a blusa bem cavada. O que eu gostava muito daquela da Hering é o fato dela não ficar justa. Porque na própria Hering tem blusinha de algodão nesse estilo mas a maioria que eu encontrava lá era com elastano. E aí perde todo o princípio da blusa arrumadinha, sabe? O propósito dele é que fique solto e esse solto traga a elegância com o seu look. Aí na Hering eu consegui encontrar uma blusa de algodão que não vai ficar cavada e que veste super bem e não fica justa. Eu achei assim que essa substituiu ganhou da que eu tinha sabe? Da minha velha blusinha. Eu super recomendo pra vocês tem muitas opções de cores lá no site mas assim, pra mim por onde começar no mundo das arrumadinhas? Caso você já tenha a branca e a preta o colorido mas eu super recomendaria essas duas cores e aí como a branca acaba andando sozinha e suja mais fácil eu falo, gente duas brancas e uma preta claro, não vai chegar comprando duas brancas e uma preta mas compra uma branca se em branco é uma blusa de uma cor que você usa bastante aí se você gostar demais pega uma pretinha e aí você vai ver que a branca ela sempre suja aí depois você compra uma branquinha de novo mas essas blusinhas também eu tenho usado tanto quanto e assim, pessoal eu sou uma pessoa eu sou coreana não sei se é por causa do signo da personalidade eu enjoo muito de tudo tudo que eu toda hora eu quero mudar alguma coisa e eu acho que eu já recomendei tanto a arrumadinha do canal que até eu, sabe todo mundo depois começou a me marcar com a blusa arrumadinha aí eu tenho usado até mais essa quando o look permite porque quando eu quero mais arrumadinha não adianta tem que ser aquela lá mas essa aqui eu tenho usado muito, muito, muito mesmo e aí comecei o novo movimento da blusinha de algodão só que assim é uma coisa que independente da gente enjoar ou não você sempre vai estar bem vestida então você nunca vai deixar de usar e isso que é muito legal o que evitar pro seu look ficar mas interessante muita gente não manda mensagem que se veste muito infantil independente da idade eu não sou destampada eu tenho duas blusas praticamente estampadas no meu guarda-roupa que são essas daqui essa e essa essa aqui gente eu não sei o que acontece eu que não sou destampa eu gosto muito da estampa dessa blusa já que hoje em dia eu não sei mas eu acho ela legal é válido ter uma blusinha ou uma ou outra no seu guarda-roupa? super! dá pra você fazer looks com essas cores que ficam muito legais sabe? se você colocar algum tênis que tenha um detalhe amarelo ou até uma sandália eu acho muito legal você pegar uma blusinha desse estilo às vezes até você pode até ser do Mickey enfim qualquer tipo de estampa você colocar um salto alto eu sinto que fica tão estiloso porque você pega algo que remete a uma ideia mais infantil mesmo de tênis e tudo mais e aí você coloca um salto fica muito estiloso ainda mais você pegar uma blusa desse estilo e colocar uma calça em alfaiataria seja o corte que for pode ser uma cenoura uma calça bag uma calça uma pantalona uma wide leg você coloca qualquer tipo de blusinha estampadinha fica muito legal truque pras blusas de algodão seja qual for pra você não estragar sua blusinha que o pessoal tem mania de dar um nó você vai esgarçar toda a parte de baixo o que você faz? você põe a blusinha aí você põe uma xuxinha aqui e você põe por dentro aí ela vai ficar assim com aquele efeito engruvinhadinho sabe? do nó e aí você faz assim ele vai ficar bem bonitinho desse jeito, tá? isso fica muito legal então vai devagar se você quer mostrar uma mensagem mais elegante e devido a sua profissão não dá mesmo pra usar esse tipo de blusinha então assim deixa pro final de semana, tá? e essa aqui é da Shein ó ela é uma gracinha Shein é, tá certo então eu vou fazer se ela ó essas blusinhas assim fica muito legal se você tem pra ver uma calça vermelha você não sabe muito com o que usar pra você variar então com escrita é muito mais crinha eu já gosto muito mais do que essas estampadoras essa blusa tem algum apego sentimental dela então eu não consigo me desfazer agora essas assim com alguma escrita seja branca, preta, azul é uma opção legal de blusinha um outro estilo de blusinha, pessoal que essa realmente eu uso muito porque apesar de eu não ser de estampa listrado e poá eu curto e essa blusa entrega tudo eu não sei eu acho ela muito fofa já viajou comigo eu fui pra fazer parque fora do país com ela fica muito legal uso no dia a dia já coloquei com colete por cima, né ela por baixo colete por cima uma blusa que fica lindo e assim a listra ela tá no inverno na verdade é um clássico, né mas ela veio com tudo esse ano que a gente viu de listrado em tricô vários tecidos e a listra então ela segue super na moda essa aqui é da Shein mas vocês também encontram em vários lugares tem na Renner tem na C&A tudo que o lugar tem inclusive o meu cupom deixa eu até aproveitar na C&A é Rita Saraiva na Riachuelo é Rita Saraiva na Renner é Rita no app vocês baixam o aplicativo daí coloca Rita no app e na Shein pessoal espero que não mude porque eu vou falar aqui que o pessoal tá com dúvida porque é Rita Saraiva e eles tão limitando o uso então caso vocês tenham tentado usar e não conseguiu pode ser isso mas pode ser que mude então da Shein assim deixa em haver eu sempre vou deixar pra vocês os links fixados no primeiro comentário tem da Kamiká do que é Rita no app gente tem muitos cupons aqui tem pra todo mundo tem vários sites e assim hoje em dia que a gente compra muito online toda vez que eu entro num site que eu nunca vi cupons eu sempre pesquiso lá na internet se tem cupom naquele lugar porque ajuda né que seja 10, 20 reais de desconto já ajuda bastante então eu vou deixar todos os meus cupons aqui embaixo pra vocês aí assim pessoal um outro estilo de blusinha que na verdade acaba não sendo blusinha mas eu vou sempre recomendar quando vocês encontrarem que vocês conseguem fazer looks legais e não precisa ser looks de escritório porque assim eu percebo quando as pessoas querem se vestir melhor elas tem muito medo de parecer escritório só que elas também não conseguem sair de onde elas estão sabe como colocar um look que não pareça escritório que fique legal e estiloso pro dia a dia essas peças de escritório elas conversam pro final de semana tudo vai de acordo com calçado calçado que muda muito a forma que você se vestiu então assim ah eu tô coloquei uma blusa muito chique e um shortinho já o fiataria já tá mais elegante mas se você já tá de short você já não iria pro escritório assim se você jogar um tênis fica muito estiloso se você colocar um mocacinho dependendo do look fica legal até uma rasteirinha entende? então você consegue colocar toques mais chiques no seu look sem aparecer escritório ou ah coloquei uma calça uma wide leg tô com medo de ficar escritório joga um tênis joga uma papete a gente tem visto muito look de papete com wide leg então são esses pequenos detalhes que você não tem perigo de você ficar escritório assim como o pessoal tem muito medo de blazer acha que blazer é só escritório e não tudo depende de como você mistura isso e assim arrisquem-se sabe que as pessoas tem medo de misturar você tá na sua casa dá tempo de você olhar no espelho e ver como que tá eu também tenho um canal grande lá no pinterest sempre posto bastante look bastante opção joga no google como usar tal coisa vocês vão encontrar sabe o que é uma coisa engraçada quando vocês fazem essas pesquisas a gente eu também falo gente mas eu tenho tudo isso no meu guarda roupa eu só não consigo montar eu acho que a dificuldade de se vestir bem é realmente você montar os looks porque tem tudo na internet e tudo a gente tem no guarda roupa por isso que eu falo que quando você passa a se vestir melhor não precisa fazer de tudo que você tem é só você aprender a usar fazer bom proveito daquilo que você tem e aí falando dessa blusinha por exemplo de escritório vou mostrar pra vocês essa daqui da Renner olha que blusa fofa é uma blusa que muita gente vai achar que é uma blusa super chique que é só pra trabalhar e pelo contrário eu usaria com shortinhos jeans uma blusinha dessa com uma calça uma wide leg com sei lá com shortinhos da foi ataria pro final de semana com rasteira com papete com tudo sabe é uma blusinha que não precisa você necessariamente estar no ambiente formal né e assim é uma dica também que as pessoas tem muita limitação de ter um guarda-roupa só pra escritório e um guarda-roupa só pra sair eu falo se tiver que investir em algum desses dois guarda-roupas sempre no seu trabalho que é ali que sai todo o dinheiro pro final de semana a sua prosperidade as suas chances de crescimento são sempre do seu trabalho então é um lugar onde você deve se vestir melhor sim mas se você puder transitar seus looks pro final de semana você vai ter muito mais opções de variedade variedades de looks não vai precisar gastar tanto é só pensar em peças básicas por isso eu vou deixar a recomendação pra vocês também de como montar um armário inteligente porque lá eu mostro como começar quais são as peças chaves pra você se vestir melhor tem até um vídeo aqui quanto você gastaria pra montar esse armário e vocês vão ver a multiplicação de looks que é possível fazer certo? espero que vocês tenham gostado desse vídeo de arrumadinhas logo voltaremos provando tudo tá? mais um mês e meio agora ele tem firme um super beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo escreve arrumadinhas se você chegou até o final e aí e aí